A construção de lavouras com alto teto produtivo, sem sombra de dúvida, é o desafio de todos os produtores. E hoje nós estamos aqui, na Fazenda Lagoinha, do Grupo Chahua, para falarmos a respeito desse assunto. Mostraremos algumas etapas do desenvolvimento da cultura do feijão, falando sobre a sua importância e como nós, da Stoller, podemos colaborar com as nossas tecnologias nesse desenvolvimento. Nós podemos observar os benefícios, neste momento, tanto na parte aérea, quanto no sistema radicular. Nós já estamos aqui com o sistema radicular bem formado, certo? A parte aérea com uma uniformidade, isso é muito importante para evitar a competição entre plantas e proporcionar uma lavoura bem estabelecida. Observem, pessoal, a uniformidade desse stand, o arranque inicial, o desenvolvimento radicular dessas plantas, todos esses fatores contribuindo para o bom estabelecimento da lavoura. São exatamente nesses fatores onde nós vamos observar a contribuição do estimulante. E um ponto muito importante nesta fase é que o estimulante é capaz de proporcionar uma excelente arquitetura, aumentando os pontos de frutificação e, consequentemente, o potencial produtivo da cultura. E agora, pessoal, estamos chegando na fase reprodutiva. E eu gostaria de destacar para vocês três fatores que influenciam diretamente na taxa de abortamento da cultura. No caso do feijão, nós podemos chegar a ter até 70% de taxa de abortamento. Então, nós temos o desbalanço hormonal natural, que pode ser amenizado com o uso do estimulante. Nós temos o estresse presente no ambiente, que também pode ser amenizado com o uso do estimulante adicionado ao hold para minimizar a produção de etileno. E além da competição por fotoassimilados, que, mais uma vez, o estimulante tem a capacidade de agir sobre esse ponto. Nós comentamos anteriormente a otimização da capacidade fotossintética da planta. E é exatamente aí que o estimulante vai agir, potencializando a produção desses fotos assimilados. Brevemente, falamos sobre o benefício do estimulante no desenvolvimento da cultura. É isso aí, pessoal. A gente também gostaria de destacar que o portfólio da Stoller está pautado na linha de nutrição e defesa, biológicos e também a fisiologia que nós comentamos hoje a respeito. Sempre focado na planta e voltado para alcançar os melhores resultados para você produzir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.